Olá amigos do blog Consoles e Jogos do Brasil Hoje eu quero mostrar para vocês o Playstation 3 Uma demonstração mais completa do que eu fiz na unboxing do videogame Aqui eu tenho na frente a entrada de disco CD, DVD ou Blu-ray Eu tenho o logo aqui do Playstation que eu posso virar ele Se eu quiser deixar meu Playstation 3 em pé ou deitado Então como no Playstation 2 ele vira Aqui eu tenho Botão Power, liga ou desliga Botão Ejet, eles são sensíveis, você não precisa pressionar É só um toque Ele já liga ou já ejeta o seu disco Como a minha versão é de 80 GB Eu tenho aqui leitor de cartão Cartão da Sony, é normal Cartão SD, Mini SD e esse CF que sinceramente eu não conheço É muito interessante o leitor de cartão Para você ver suas fotos ou vídeos na sua TV Se você tem as fotos da sua câmera digital, por exemplo Você coloca aqui e tem uma TV de alta definição Fica muito bonita as imagens Muito fácil de manipular, passar as fotos Você pode girar, pode ampliar É muito interessante, bem legal, bem divertido Para você mostrar para a família, por exemplo Aqui eu tenho as USBs 4 USBs Tem a luz aqui do HD Quando você está lendo o HD, começa a estender a luz Luz de wireless, Bluetooth Na parte de trás Eu tenho as conexões Conexão de força Um cabo normal, não tem fonte externa Um cabo igual ao do computador Botão liga ou desliga do Power Quando eu ligo aqui Vai ficar uma luz vermelha em stand-by do Playstation 3 acesa Aqui eu tenho saída Áudio e vídeo Áudio e vídeo padrão, normal Eu já falei que é um crime Você ligar o seu Playstation 3 por um cabo desse No mínimo, se você tem uma TV convencional Com vídeo componente Que é aquele saída Áudio e vídeo branco e vermelho Só que áudio, branco e vermelho Desculpa, e o vídeo é o vermelho, azul E verde Então você liga o vídeo por 3 cabos Você vai ter melhor contraste, melhor brilho Se você tem uma TV de alta definição Você vai ter alta definição por um cabo vídeo componente Só não vai ter sinal digital Sinal digital só pelo cabo HDMI Se ligar HDMI, você vai ter sinal digital Alta definição, 1080 linhas progressivas Se sua TV for 1080 linhas progressivas Aqui eu tenho cabo de rede Para você ligar na internet o seu Playstation 3 Ou fazer link com outros Playstation 3 Aqui eu tenho saída de áudio óptico Se você tiver um home theater E quiser ligar por fibra ótica A melhor qualidade de áudio que você vai ter Vai ter áudio 5.1 Que no HDMI também te dá Mas o áudio óptico você tem sua perda de qualidade praticamente zero Uma conexão excelente Eu vou ligar os cabos para vocês verem Eu tenho aqui o cabo de rede Ligo aqui O Playstation 3 tem wireless também Então você pode conectar na internet via wireless também Ele vem com os dois O Xbox e o Nintendo E não vem Só vem uma opção O Nintendo E vem com wireless E o Xbox 360 a ligação por cabo Aqui eu tenho o cabo HDMI Esse cabo não vem Eu comprei O cabo de rede vem Esse não vem A melhor maneira de você ligar a imagem do seu Playstation 3 Na sua TV Se é uma TV plasma LCD alta definição É pelo cabo HDMI Aqui o cabo de força Cabo de computador Padrão Como falei para vocês Ligou aqui São só esses três cabos Que eu ligo para jogar Ou para jogar na internet Precisa do cabo de rede ali Como eu mostrei Aqui o controle Ele vem com um controle só O meu é aquela versão Que vem com Metal Gear Solid Eu comprei outro controle Os dois controles são DualShock 3 O que vem nessa versão DualShock 3 E 6X Como é o 6X Ele é um jogo de corrida Por exemplo Eu posso controlar o veículo Só mexendo O controle Eu posso controlar por aqui também Ele é praticamente idêntico Ao do Playstation 2 Só que agora tem esse botão aqui De ligar O Playstation Aperta o botão Só que o meu Playstation está desligado Atrás Ele não vai ligar O resto O botão X Círculo Triângulo Quadrado Start Select Direcional digital Direcional analógico Os dois Direito e esquerdo R1 L1 R2 L2 A diferença é esse botão do Playstation Para ligar e acessar diversas funções E agora o R2 e L2 Que ele tem a movimentação de gatilho Mas não tem o formato de gatilho Antigamente os jogos de corrida Por exemplo O X acelerava Quadrado Freava Agora você acelera aqui E freia aqui Como no Xbox E como ele não tem o formato de gatilho Ele ficou um pouquinho cansativo Você segurar o acelerador aqui o tempo todo Como ele não tem o formato de gatilho Ele escorrega um pouquinho É cansativo um pouco Mas para outros jogos Como de luta Eu por exemplo gosto de jogar jogos de luta Pelo direcional digital Eu acho mais fácil o controle do Playstation 3 Estão vendo aqui a luz Que vai buscar o seu acesso E você vai ser o controle 1, 2, 3 ou 4 A vantagem desse controle Ele não tem pilha Ou a vantagem Ou a desvantagem Ou o Xbox Ele vem em pilha Então se acabou a pilha Do seu controle Você abre Troca a pilha Não tem dificuldade Esse aqui Não vem em pilha Tem uma bateria interna Se acabar o controle No caso do Se acabar a bateria No caso do Xbox Você troca a bateria Acabou Se você não tiver bateria Ou pilha Se você não tiver pilha Você não joga mais no Xbox Esse aqui não Ele vem com esse cabo E eu ligo esse cabo aqui Ligo a outra ponta No USB do Playstation 3 E jogo Esse cabo é um pouco curto No meu caso aqui Não alcança De onde eu estou sentado Até o videogame Então eu comprei uma extensão Aqui tem uma extensão USB Comprei de 3 metros Eu ligo na extensão USB Tem essa vantagem De você poder jogar sempre Você joga com fio Ou sem fio Acabou a bateria Você liga O seu controle No seu Playstation 3 E pode continuar jogando Aqui eu tenho o jogo que veio Eu já mostrei pra vocês O jogo é um disco de Blu-ray Qual é a diferença? Vocês podem ver aqui Que ele é praticamente idêntico Ao DVD A diferença é que o DVD Você tem um feixe de luz No comprimento de onda do vermelho Que grava e lê o disco No caso do Playstation Vai apenas ler Mas pra gravar É o comprimento de onda Na faixa do vermelho O Blu-ray não Ele é gravado Com o comprimento de onda Na faixa do azul E lida também Com o comprimento de onda Na faixa do azul O comprimento de onda Na faixa do azul É menor Do que o vermelho Então a impressão No disco É menor Como a impressão É menor Você consegue fazer Mais impressões Então cabe muito mais Informações no disco Então em vez de caber Como DVD 8.5 GB Esse aqui cabe 50 GB Ele é dupla camada Também Seria 25 GB Na camada simples Dupla camada 50 como no DVD 4.7 GB Dupla camada 8.5 GB No camada dupla Desculpa Camada simples No DVD 4.7 GB Camada dupla 8.5 Esse aqui Cabe muito mais Então você pode Assistir até filmes Em alta definição Os filmes em alta definição Vai vir no futuro Em formato De Blu-ray Aqui eu tenho Outros dois jogos O Heavenly Sword E o MotorStore Que é muito interessante Mostrar pra vocês Essa versão aqui É a versão Platinum Do jogo O que que é? Esses jogos já são Relativamente antigos E eles fazem outra Versão Platinum Que é o mesmo jogo A mesma coisa Só que é um relançamento E é mais barato Então eu comprei Esse jogo na Inglaterra Pedi pra trazerem Pra mim E ele sai Saiu em torno De nem 60 reais Cada jogo Cada jogo Saiu por 17 libras lá Então é interessante Conhecer essa versão Platinum Ficar pesquisando Quando você vê Que tem alguma Dessa versão Platinum Você comprar Que ele é bem mais barato Os discos são em Blu-ray Como o outro Vem escrito aqui O símbolo do Blu-ray Atrás não dá pra você perceber É praticamente a mesma coisa O Playstation 3 Ele não vem O fone de ouvido Headset Como o Xbox 360 E o headset do Xbox 360 Sem fio É o headset wireless Esse aqui não Ele funciona Bluetooth Só que não vem E você não acha oficial Eu pelo menos não achei Eu comprei esse aqui Que é um headset Bluetooth Da Motorola Então você imagina Que tem uma qualidade boa Ele funciona também Muito facilmente Você fechou ele Ele desliga Você abre Ele liga É muito simples de utilizar Ele é o H700 da Motorola Eu achei um preço bom E ele funcionou Porque a gente procura na internet E o pessoal diz Ah não sei se esse modelo funciona Aquele modelo funciona Esse modelo aqui eu testei Funcionou Já consegui jogar com ele Ele vem nessa caixinha aqui Com o carregador Como eu disse pra vocês Ele é da Motorola E o modelo H700 Então se quiserem comprar um headset Ele não vem em headset Que também é um pecado No Playstation 3 Não vem em headset Porque a graça do jogo online É o headset E só pra mostrar pra vocês Que ele lê também Filme em alta definição Aqui é um filme Que eu tenho em Blu-ray Então se você quiser Comprar o seu Playstation 3 Você tem uma TV de alta definição É mais barato você comprar O Playstation 3 Do que comprar Um player de Blu-ray Então aqui eu tenho o disco Comprei o clique Só pra testar Ele lê também Filmes em alta definição Aí está a demonstração Do Playstation 3 Uma pequena demonstração Espero que eu tenha conseguido Mostrar tudo Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentado No blog consolesedjogosbrasil.blogspot.com